Na madrugada desta quinta-feira dia 20, em seu Instagram, a influencer Jenny Miranda decidiu responder alguns comentários maldosos sobre Bia, sua filha. A ex-fazenda 14, que recentemente promoveu um festão, tem se envolvido em diversas polêmicas na web, incluindo um término conturbado com Gabriel Rosa, com acusações de traição, roubo e ameaças. Jenny e Bia não se falam há meses. A jovem, logo após deixar o reality rural, alfinetou o padrasto e brincou com a possibilidade dele ser dele. Gente, eu acho tão gozado uma coisa. Eu posto sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, sobre o meu marido, sobre o reality, sobre o que está acontecendo na vida da minha amiga aí, né? E as pessoas vêm falar e debochando ainda, ah, sua ex-filha te convidou? Vocês não têm coração, não? Vocês acham que o quê? Que eu sou de ferro, que eu sou obrigada a ficar vendo esses comentários ridículos, tipo, de pessoas mal amadas, que vêm no meu Instagram, deixam lá veneno, nas minhas fotos, que não tem nada a ver com a Bia, tá? E vocês vêm aqui tirar sarrinho, sua ex-filha não te convidou. Vocês acham que isso não machuca? Vocês acham que eu não sofro a distância da minha filha? Vocês acham que eu gostaria de estar passando por isso? Mas cada escolha é uma escolha. Ela escolheu assim, e assim que ela quer. Então assim será. Então vocês acham que é legal eu ficar vendo as pessoas me mandando aqui, todas as coisas que ela faz de errado, as coisas que acontecem com ela, namorado que trata mal. Vocês acham que é legal eu ficar vendo tudo isso e não poder fazer nada, estar com as mãos amarradas? Porque desde o momento de que ela falou que ela não tem mais mãe, que a mãe dela é outra pessoa, então eu não posso fazer nada, entendeu? Eu não vou ir atrás, porque ela mesmo falou que se eu fosse atrás, quando ela tava dentro da fazenda, era por causa de dinheiro. E eu nunca iria atrás dela por causa de dinheiro, porque eu nunca precisei disso, né? Eu já fui uma vez pra tentar falar com ela, ela me ignorou. Então eu lavei as mãos e agora tá por conta de Deus. E ela, que viva a vida dela, que seja feliz. Só que eu fico triste de ver essas coisas todas e sem poder fazer nada. E vocês vêm aqui fazer gracinha. Então tomem mais consciência, ainda mais vocês que são mães. Inclusive, já que vocês aproveitaram a ocasião, o aniversário dela é hoje, dia 19 de abril. Então, eu vou aproveitar pra mandar um recado pra ela, já que eu tô bloqueada. Então, minha filha Ana Beatriz, eu te dei minha vida, eu fiz tudo o que eu pude por você. Minha vida inteira. Eu deixei de viver pra viver pra você. Infelizmente, hoje você não enxerga isso, né? Hoje você tá num, não sei, em que mundo que você tá vivendo. Mas mesmo assim, eu venho aqui te desejar feliz aniversário. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja muito. Porque você precisa de muita proteção. Porque você vem andando fazendo muitas coisas que pode te machucar. Então eu peço que Deus te abençoe e te proteja. E eu sempre vou estar aqui. Sempre vou estar aqui. Eu sempre vou estar aqui, de braços abertos, pra te receber se um dia você precisar, tá? Já tentei atrás de você, você já sabe disso. E você não quis. Mesmo com tudo, tudo que aconteceu. Eu quis conversar com você. Mas você vem desfazendo de outras pessoas, assim como de mim também. Mudando o seu vínculo, né? Que eu sinto muito por isso. Porque você tinha um vínculo maravilhoso. Não desfaz, não esquece da tua raiz, não. Não esquece de quem você é, de onde você veio. E não foi dali de onde você veio que você fala. Você não veio dali. E você sabe disso. Então só não perde sua essência, que você tá perdendo sua essência. Você tá perdendo seu brilho. Você tá passando teu brilho pra outra pessoa. Então tá aqui, minha filha. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. E eu te lembrando que todas as mães que estiverem aqui vão se identificar com o que eu vou falar. Um filho pode esquecer de uma mãe. Mas uma mãe nunca esquece de um filho. Então, independente se ela fez certo, se ela fez errado. Se ela falou mentira. Se ela falou verdade. O que aconteceu, deixou de acontecer. Não tem como esquecer. Não tem como não sofrer. Então, vocês que vêm me atacar, vocês não sabem o que eu sofro. Vocês não sabem se eu tenho crise de ansiedade por conta disso. Vocês não sabem o tanto que eu já chorei a semana pelo aniversário dela. Que eu queria tanto dar um abraço e um beijo nela. Sabe? Olhar pra ela. E eu tô vendo só ela se acabando. Tô vendo ela cada dia mais magra. E eu não posso fazer nada. Então, lembre-se disso. Um filho esquece a mãe. Mas uma mãe nunca esquece os filhos. Independente de quantos forem. E eu não posso fazer nada.